Uma corvina que custa 18 reais o quilo e serve até 6 pessoas, ó que maravilha! E aqui eu tempero pimenta. Lembra, tem gastrite e não usa pimenta. E esse peixe é uma das receitas mais pedidas pela internet, peixe recheado. Que custa muito barato, é uma delícia e fica no forno por só 30 minutos. Então dá pra fazer em qualquer momento que é bem rápido. E eu gosto de temperar sempre o peixe com limão. Então aqui eu coloco limão. Eu acho que o limão dá um gosto muito especial. Quando a gente fala de pescado, super combina. Passa de todos os lados. E agora olha a farofa que a gente vai colocar aqui dentro desse peixe, ó que bonito. Lembra de temperar dentro do peixe também, tá? Pra ele ficar bem saboroso. E pra farofa, se você não tem gastrite, você pode usar bacon. E aqui eu uso 50 gramas de bacon, um dente de alho picado, uma cebola picada e aproximadamente duas bananas. Então aqui eu já refoguei o bacon, a cebola e o alho. Sempre colocando uma pitadinha de sal pra agregar sabor no alimento. Se você usar o sal na hora certa, você usa menos sal no final. Então aqui eu tenho o bacon, a cebola, o alho e a banana. Então 50 gramas de bacon, duas bananas aproximadamente, ou três se for muito pequena. E uma cebola pequena picadinha e um dente de alho. Não gosta de alho? Tira o alho fora. Agora, como toda boa farofa, manteiga. Aqui, duas, três colheres bem generosas de manteiga. Hum, e o cheirinho? Tá sentindo o cheiro aí em casa? Conta pra mim, faz a receita e compartilha com a gente. Qualquer rede social do Aqui na Band, a gente vai ver. Ontem já fizeram em casa a palha italiana e eu postei até no meu Instagram. Foi super legal, o pessoal adorou. E eu já tô sabendo que tem gente até vendendo. E pra você que chegou aqui na Band agora, na parte da cozinha, a gente tá fazendo um peixe recheado com farofa maravilhoso. Banana e bacon, pra mim, não tem combinação melhor. Então aqui, ó, tudo douradinho. Farinha de milho em flocos. Você pode usar de mandioca também. Eu acho que essa fica mais esculenta. E são 200 gramas de farinha. Mexe bem. Hum, e essa aqui é a farofa de banana com bacon, que vai dentro do nosso peixe, que vai ficar delicioso. Aqui, sal, pimenta. E por último, couve. E eu cortei um maço de couve em fatias grossas, tá vendo? Em tiras grossas. Por quê? Pra ela não desaparecer depois do nosso peixe. Mistura aqui na farofa. E a farofa vai ficar assim, ó. Bem gostosa, apetitosa. Já faço um monte, porque essa farofa depois eu uso pra várias coisas. E essa farofa você faz em cinco minutinhos. É só refogar o bacon, a cebola, o alho e a banana. Colocar a farinha e depois a couve. Tá, você me ajuda aqui, por favor? Sim. Rechear o nosso peixe. Então aqui eu uso uma corvina, um dos peixes mais baratos que você encontra, fresco. Ele é muito gostoso. E eu vou rechear pra dar um toque mais que especial. Com essa farofa de banana e bacon maravilhosa. E se você nunca provou banana com bacon, prova. Porque vale muito a pena. Muito. Combine muito, né, tá? Ó, empurra que nem a Thalita tá fazendo aqui, pra ela entrar bem no peixe. E pra ajudar, a gente vai fechar com os palitinhos. Palito de dente mesmo. Ó lá. O peixe vai crescer e esse palito vai ficar praticamente dentro do peixe. Então você tem que lembrar de tirar ele na hora de servir. Vai fechando. É normal escapar. Você coloca de novo. Rega com um pouquinho de azeite e leva ao forno por aproximadamente 30 minutos. Por que que eu falo aproximadamente? Porque o peixe pode ser maior ou menor e pode demorar um pouquinho a mais e um pouquinho a menos. Rega com um fiozinho de azeite aqui na lateral. Vira ele, tá? Calma que ele abriu. Abriu, fecha com o palitinho. Fiozinho de azeite, alumínio e forno a 180 graus por 30 minutos. O azeite, além de dar sabor, vai deixar esse peixe bem douradinho. 30 minutinhos. Esse meu peixe tem aproximadamente 1,5 kg. Você traz ele pra mim, tá? Tá. Preparados? Preparados pro peixe? Vamos lá. E aqui eles comem tudo quentinho, feito na hora. A gente prepara um de manhã que vocês viram na hora do café com jornal. E depois a gente faz outro pra servir bem quentinho. Ó como fica bonito. Lembra, tira os palitos. Já tirei todos. A batata aqui dourada eu cozinhei em água com sal e um pouquinho de alecrim. E depois coloquei a batata pra dourar junto com o peixe. Hum, o cheiro tá bom demais, não tá? Muito bom. Quando você tá servindo, explica pra gente como é que a gente sabe o tempo que o peixe tem que ficar no forno. Tem que ficar de olho, Silvia. É, porque se ressecar... Olha! Bonito, vocês estão vendo a fumacinha. Quando a gente fala em peixe, tem que ter sempre cuidado com os espinhos. Verusca. Obrigada. Thalitinha, você me ajuda aqui a servi-los, por favor? Enquanto isso, você vai na sobremesa, né? Isso mesmo. Por favor, Thalita. Verusca, pode ir comendo. Não deixa esfriar, não. Aqui no Ao Vivo, ó, a gente vai fazendo com...